A expectativa é sempre muito esperançosa, né? De realizar um bom trabalho, de trazer cada vez mais a comunidade dentro da escola, de realmente estabelecer essa parceria para melhoria realmente, não só da qualidade de ensino, mas da humanização das relações. Participação da família é muito importante. A gente acompanhando fica bom porque a gente sabe o que eles estão fazendo, acompanhando se está tendo notas boas ou se vem só para brincar. Então é muito importante acompanhar. Eu gosto da educação física, da informática, da aula de artes. Estou muito, mas muito feliz de voltar para a escola. Queria voltar para a escola para ver meus amigos e fazer novos amigos.